Olá turistas, sejam todos bem-vindos aqui no canal Lucas Vitor Skyline. Eu sou o Lucas Vitor e é um enorme prazer ter você aqui conosco. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. E se você é inscrito, deixa aquele like aí para o canal continuar crescendo. Hoje viajaremos lá para o Mato Grosso do Sul. Veja aqui atrás quem está aqui, é a bela Campo Grande, a capital do estado. Veja a seguir quais são as 10 maiores cidades de Mato Grosso do Sul em população segundo estimativas populacionais do IBGE de 2020. Lembrando que aqui para o canal a gente utiliza os dados do município em si, da população da zona urbana mais da zona rural. Começamos o nosso top 10 com Maracajú. Maracajú apresentou uma população estimada em 2020 de 48 mil e 22 habitantes. Em nono lugar, Akidawana. Apresentou em 2020 uma população estimada de 48 mil e 29 habitantes. Em oitavo lugar, Nova Andradina. Apresentou em 2020 uma população estimada de 55 mil e 224 habitantes. Em sétimo lugar, Naviraí. Teve a sua população estimada em 2020 de 55 mil e 689 habitantes. Na sexta colocação aparece Cidrolândia, com uma população estimada em 2020 de 59 mil e 245 habitantes. Na quinta colocação, Ponta Porã, com 93 mil e 937 habitantes estimados pelo IBGE em 2020. Na quinta colocação, Corumbá. Corumbá apresentou em 2020 uma população estimada de 112 mil e 58 habitantes. Começando o top 3 com 3 lagoas. A terceira cidade mais populosa do estado apresentou 123 mil e 281 habitantes. A segunda cidade mais populosa de todo o estado em Mato Grosso do Sul é Dourados. Dourados apresentou 225 mil e 495 habitantes estimados pelo IBGE em 2020. E finalizamos com a bela e grande Campo Grande. A capital de Mato Grosso do Sul apresentou 906 mil e 92 habitantes segundo estimativas populacionais do IBGE de 2020. E aí turistas, gostaram de conhecer um pouco mais sobre as 10 maiores cidades lá de Mato Grosso do Sul? Se você gostou, deixe um like e se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço e até o próximo vídeo!